O... Entendeu? Não te controlei, velho! Boa, vai quebrar essa desgraça aí, velho! Espera aí! Você quer que eu faça isso aqui com você também? Isso aqui... Espera aí, velho! Espera aí, velho! Qual foi? Boa, vai quebrar porra do controle, velho! É! Fracão, velho! Aqui, velho! Não dá desgraça! Eu vou botar um jogo de um aqui, velho! Então... Tô dando... Boa aí! Isso é misturado, velho! Bota aí! Eu quero o Brasil! Você vai pegar o Bahia? Que desgraça, velho! Não deixa essa porra cair num chão do caralho! Porra! Ô, velho! O bagulho tá ruim, velho! Tá ruim, velho! Tá ruim, velho! Você não sabe jogar tranquilo aí lá, irmão? Ô, velho! O X aqui tá ruim aqui! O X tá ruim! Eu não tava jogando com esse controle aí no instante, velho! Tá ruim, velho! Apaga, caralho! O que é isso aí? O que é isso aí? Nada! O que é isso aí? O que é isso? Vocês discutiram aí brigando aí? Não, foi que eu vi do Bahia! É o colgar, meu irmão! É... É minha mãe! Tá doendo de comer uma coisa? Uma coisa? Eu não tomei uma coisa! Olha, vai logo! Você cala a boca! Tá doendo de uma dessa? Eu nem me aborre... Eu nem tomo café aqui dentro de casa pra pão, que lá é gostoso. Não é pra comprar nessas padarias, porque não é pra comprar lá embaixo. Tipo padaria? Na delicatessen Lama Estrela. Eu não vou não. É bonito. Ô mulher. Depois a gente joga. Aliás, fica lá na rua meio que isso é ruim pra porra, velho. Eu não vou jogar com esse controle aqui, mas ele é ruim. Eu vou botar aqui em cima. Ontem, meu. Você veio comprar pão rodão, velho. Mas José, se liga, eu só veio comprar aqui, que é a maior padaria, velho. Tem maiores pão, tá ligado? Ah, é por isso que eu vim comprar aqui, porque eu não gosto de comprar pão lá. Mas como é que você veio comprar pão aqui, entendeu? É longe demais. Não, mas é longe, mas pelo menos tem um porém, que aqui tem maiores pão, não sei dizer. Ah, então faz sentido, velho. Mas eu vou comprar aqui, meu. Caralho. Ô esses pão aqui, velho. O que isso aqui é pão de guerra? Tem polvo, cebola, manteigada, fatia e cacau também. Rapaz, chega aqui. Eu acho que esse pão muito caro só tá com R$1, né? Você vai comprar só um aí. Não, né, caro, não, velho. Três por R$1, né? Três por R$1? É. Sério mesmo? É. Qualquer um desses? É, três por R$1. O de calabresa? Também. Mas são as especiais, que são as especiais, que são três por R$1. O outro tem quatro por R$1. E esse pãozão aí? É. O Cranão? Pô, é você que fala demais. Quando eu vou pegar esse aqui, eu vou pegar o Maraquim. Ah, eu, hein? Pô, mas você não vai ficar, velho. Não vai acabar. É, é, é. Esse que calabresa é pão? Três por R$1. Cebola? Três por R$1 também. O de coco? Os especiais dos é três por R$1. É, é. Do R$1, né? De calabresa. De calabresa. De calabresa. Sério, obrigado. O que é por R$1 também? Tem queijo, presunto, loja na chapa. Tinho de coco de laranja. Oxe, mas como assim, velho? Aqui vai para uma chonete, né? Acho que tem um de dois aqui uma delicatessen. Ah, ah. Foi, mas aqui é bom, velho. É, velho. Que coco de preço bom. Não valeu, Cris, se é a prova que você quer ganhar a prova aqui, eu compro de novo. Se a mãe vai gastar aí, você vai viciar nesse conho, velho. Vem, vem, vem. É R$3,00 com hambúrguer, com suco de laranja. Que mesmo? E se você vier aqui, você estuda? Eu parei estudar. Ah, eu não sei, mas você é que estuda, né? Estudo. Se você vier aqui, tem a promoção de estudantes também. Tem? Tem. É R$3,00 por lanche do suco, só para estudantes. Boa, mas tem, valeu. Valeu. Será que minha mãe vai gostar? Ah, vai, velho. Se ela não gostar, ela expulsa de casa. Por quê? Você tem que ser essa coisa aí, velho? Não, mas aqui é mesmo, porque essa coisa aqui é mais enchiada. E também tem que ser na minha imensa e na sua condição. Oh, vai. Vai, 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 vai. E tem a minha imensa e na minha imensa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, vai. Aqui vem de tudo, velho. Ah, então você tá melhorando aqui. Espere, vai. Só que é isso daqui. Só que é. Olha lá. Olha lá que eu, velho. Olha lá. Bruas? Vem, vem. Ah, ah, ah. O que eu bebo aqui? Até brua, velho? Tem brua. Ah, sim. Gostei na brua. Gostei na brua, mas eu não tenho. Eu pensei que aqui tem... Gostei na brua. Gostei na brua. Gostei na brua, né? Gostei na brua. R$3,00. Pô, eu vou em casa pegar mais dinheiro, velho. Vou fazer com o shopping. Daqui a pouco eu faço aqui. Você vai? Lembrei da promoção do estudo aí também. Eu não vi de seus amigos lá. Mas na escola eu vou ajudar. Certo. Por que mandou eu abandonar a escola? Isso é muito grande. Meu pai. Aqui vem esse marco do caminho, velho. Que lance, velho. Que lance, velho. Que lance, velho. A gente é padariano. Que padariano? Eu não conheço padarianão, não. Um garra delicaté, esse aí, velho. Aqui, ó. Seu pai nem trabalha pra ter dinheiro. Se eu pensar isso aqui já acabou, já. Que lance, velho. Bora. Vai tomar, rapaz. Vai tomar, rapaz. Por que você tá me abraçando? Não tem dinheiro não, vagabundo, rapaz. Olha, rapaz. Olha, rapaz. Eu não me lembro de camarada, rapaz. Esgrude, rapaz. Vai camarada. Boa. Esnota, rapaz. Esnota. Vai comprar mais uma manhã. Vamos lá ver, vai tomar pra mim. Vai tomar mais uma manhã. Do lanche de Esbrote, rapaz, vai. Ah, que que é a manhã que tem aqui, velho? Ah, não sou seu pai não. Ele não sou foda de Esbrote. Vai comprar uma manhã. Não, vai comprar uma manhã aí. Não, gata, você pediu o que é o lanche. Só tenho dinheiro pro lanche. Estou nem trabalhando. Vou parar até com o garrinho, pro caralho meu, para dar. Você teve que ficar batido no lugar de igreja? Vai botar a mão no lugar ali e vai, menino. Vai, bota essa aqui. Vai botar essa aqui. Sempre que eu tive batido no mais de igreja, pô. O cara me jogou lá, mas ele não veio. Você não é, não é? Quero ler o feijão pra cair de Deus. Aí, deixa eu ler o leite pra mim. Ave Maria, esse menino é tipo satanás mesmo. Seu satanás. Diga aí. Ô, Caminho. Essa coelha ali. Eu tô aqui, rapaz. Tá batendo. É, não. Eu tenho que ligar pra ter esse novo estrela. É. É o quê? Não, rapaz, pera. Ó, você desce ali na entrega de avalides. Vem andando. Se o melhor avião é isso, é o melhor avião ali que ela me ajuda o outro lado. Você atravessa, é muito bom assim. Esse novo estrela. Pai, Caminho. Eu tô aqui pro filho do satanás aqui. Ele tá me pedindo um caipão, mas ele não deu nem dinheiro. Eu peguei pra mim, ó, papai. Ô, chega aí. A laje? Pô, depois você me paga então. Valeu. Ó, o que que você quer? Ô, meu pai. Ô, meu pai. Eu quero um hambúrguer. O que que você tem aí? É esse menino aqui. Tem. Com o lanche na chapa ali. É, lanche na chapa. É. Hambúrguer 3 reais e um bicho 2,50. Bora, vai pra lá. É, pra onde? Vai pra lá. Vai pra lá. O hambúrguer aí. É pra agora ou pra viagem? Pra viagem. Porque esse menino aqui eu não vejo. É mágico, é? Vai pra lá. Você vai pra sua casa, vagabundo. Eu já te disse que eu não sou seu pai? Eu devia querer fazer tirar dinheiro do meu boné. Eu devia querer tirar dinheiro do meu boné. Ei, moleque. Eu disse que era seu cabelo, menino. Aqui é por dentro. Aqui é por dentro. Joga essa porra fora, rapaz. Aqui, meu. Joga essa porra fora, vá. Vai, moleque. Me deu um sinal de tempo. Desculpa aí. Eu tenho um boné. Vai, tu. Laca isso aí, rapaz. Aqui, ó. Ô, monstro. Você vai querer pra comer agora ou não? Não, não. Me deu, pai. Muito obrigado. Muito obrigado, papai. Me deu pra comer agora ou não? Não, agora não. Não, agora não. Vamos embora. Vamos embora. Agora não. Agora. Diga aí, meu querido. Opa. Diga aí. Me deu um lanche, mais um duque aí. Você ficou sabendo da promoção que tem, batistante? Promoção? Que promoção? Você paga 3 reais no Noite com o Sul. Qual é a vantagem? A vantagem é que se não fosse promoção, você ia pagar 4 reais no lanche. Que o Sul que é 1 real e o lanche é 3. Mas na promoção vai ficar 3 reais. Tudo 3 reais no Lanche com o Sul? É. Porque você é a mão, né? Só pra longe. Só pra longe? Então eu vou te reparar, meu querido. Quanto é? Que horas eu vou te oferecendo aqui? Não, tá ali, ó. Tá ali? Vamos lá. Não, não é? Tem só o Luto, o Tualão, o Tualão, o Pinocletinho, o Sonho também. Tudo 3 reais. Tudo 3 reais, mais do Sul. Eu quero uma toda, mas pelo dinheiro eu tenho que me dar só isso aqui. Um deles. Esse aqui é o que eu fiz. Mas aqui você ainda vai pegar o suco. Pega o suco para mim. Eu acho que não vou nem comer agora porque isso aqui vai encher minha barriga. Cheguei na escola e agora eu tomei em casa. Obrigado. Não, não, não. Não, não, não. Quanto a promoção é essa aí pra mim? Essa é a promoção de São Paulo. Como é que é? Vai começar a me dar um cabelo. Só pode falar, você não é aluno? Ah, mas brincadeira não, eu quero também. Eu sabia que eu comprei, não é mais do preço. Se você for ser aluno, ele poderia ter mais que me dar um cabelo. R$3,00 um suco? É. Quanto a promoção é uma aluno? R$3,00 um suco? Boa tarde. Boa tarde. Aqui, ó. Aqui fazer comida para aniversário? Vale. Quanto é? R$100,00. R$100,00? É. Quanto é que eu comecei a fazer? São 50 salgados, 50 pãezinhos e a torta. Caraca, porra. Isso tudo? R$100,00? É, R$100,00. R$100,00 só? É. Porra, não fechou aí, não. Amanhã. 3 horas da conta. Eu quero saber só o seu nome. Resolvado. Pronto, eu vou anotar ali. Naquele meio, é 3 horas. R$100,00? É. Caralho. Caralho, hein. Galera, tá vendo essa padeira aqui que nós acabamos de gravar? Passa aqui. Foi a maior padeira que nasceu. Tem vários super baratos. Tem vários tipos de pães. Tem vários lanches. É, a maior padeira de jaguari e picarezeiras. Quem sabe do mundo, né? Que eu não aproveite todo mundo. Quem sabe? E ainda tem a promoção do estudante também. R$3,00 por suco. Só para estudante. Galera, 4 pães por R$1,00. E não é qualquer pão. Um pãozinho aqui. É o pichão, né? É o pãozinho aqui. 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 É tudo que comer, velho. E eu vou explicar para vocês tudo bem. Aqui na padaria vai rolar um sorteio, mas só pode participar como. Só quem compra aqui na padaria. Você compra a parte de R$5,00. R$5,00, meus queridos. Não é nada. Você vai poder participar do sorteio. O que ganhar nesse sorteio? Essa aqui é uma torta. 50 salgadas. 50 prezinhos. E também tem um chocotone e o panetone. É isso aí. Algo que perca. R$5,00. Você paga R$5,00. Isso aí pro seu natal, pensei que natal do caralho, seus vizinhos vão ficar com a inveja da pôr, vão falar, pô, a maniaquinha tá cheia de comida ali, a pôr, ganhou pôr. A promoção do estudante é assim, se o estudante vier aí com a fada, mochilinha, mostrar seu caderno lá, é pá, que teste tudo mesmo, compro um lante que é 3 reais, com mais um suco, era pra ser 4. Não, vai ser paga só 3, pôr, um lanchão da pôr. Olha aí. Olha o tamanho da badega. Poxa o parouco a 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 badega, 3 reais por um por um por um. 3 reais por um por um por um. Isso aí é como, se você vai pagar a pena aí. Se você for estudante, você vai pagar 3 reais e já vai vir o suco e um lanche grandão, vai ser pagar 5 reais, mas vai ser pagamento. 3 contos meu querido, muito obrigado. Galera aí do Eduardo, do Bairro, do Leolu, pode chegar aqui ó, delicatessen, não estrela, ok? Eu vim aqui agora pra mostrar onde fica a localidade. Aqui pessoal, onde fica a localidade aqui, esse palácio aqui ó. Eu estava na lama, hoje eu estou no palácio.